Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de um longo percurso que teremos à frente, que é desse curso Titãs da Civilização Ocidental. Na verdade, é uma síntese de um curso que eu já faço presencialmente em várias cidades do Brasil, hoje em Santos, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, agora Porto Alegre, porque também vai ter o curso presencial aqui, e Fortaleza, espero não ter esquecido ninguém, porque isso dá um ciúmes que vocês não têm ideia. Então, de qualquer forma, eu gosto de todos os lugares igualmente, e aqui estou, para os membros do Brasil Paralelo, para trazer para vocês, não só uma síntese, mas uma abordagem original. Para vocês eu vou trazer de uma outra forma, no curso presencial eu tenho mais tempo, eu quase que exijo as leituras e qualquer coisa assim, e para cá eu vou fazer mais explicações desses livros. Mas isso não vai me fazer evitar ou deixar vocês de ouvir hoje a minha exposição sobre como ler bem. Esse é o primeiro passo. A gente sempre começa esse tipo de estudo, que eu chamo presencialmente de ciclo de estudos clássicos, com uma aula a respeito da leitura, da boa leitura. Porque, bem da verdade, e desculpe se isso parece um insulto, ninguém sabe ler, quase ninguém no Brasil sabe ler. E quando eu digo ninguém sabe ler ou quase ninguém sabe ler, eu estou me referindo a uma maneira de entender a palavra ler. Só para vocês terem ideia, só essa frase, quase ninguém sabe ler no Brasil, já traria uma série de incômodos se eu, por exemplo, apostasse nas minhas redes sociais. Muitas pessoas ficaram insultadas, diriam que eu exagerei, qualquer coisa assim. Claro que eu tenho todos os meus seguidores que iam gostar. De qualquer maneira, iam concordar, iam compreender. Mas qual que é a dificuldade de interpretar essa frase? É que eu estou chamando de ler, não decifrar letras, palavras e dizer isso oralmente. Mas em penetrar na mensagem, compreender adequadamente. Conseguir reproduzir, inclusive com outras palavras, aquilo que se entendeu. E compreender também que nem tudo é exatamente uma mensagem didática de um autor ao seu leitor. Algumas coisas são expressões de experiências e de impressões. E se você ler poesia lírica, parece que o poeta faz de você um instrumento musical. E com as palavras muito bem escolhidas, selecionadas ali, para tocar dentro de você a sua sensibilidade, para usar língua, com uma certa sonoridade, para te causar, para te trazer lembranças. E lembranças são suas, não do autor. Isso aí é diferente, não é uma mensagem didática. É uma experiência. Então a poesia traz uma experiência que de alguma forma se vincula com a experiência do autor, mas nem sempre é a mesma, que na verdade quase nunca é a mesma. Eu, por exemplo, estava lendo Camões esses dias, lendo seus sonetos, e eu percebendo que lendo os sonetos dele, muitas memórias minhas vinham à tona. E que não são as memórias dele, mas eu creio que haja uma interseção. A minha experiência tem algo a ver com a experiência dele. Então só esse pequeno início mostra a vocês que ler é uma tarefa muito mais difícil do que parece. As pessoas que leem em placa de trânsito não necessariamente sabem ler nesse sentido em que falei. Se organizarmos ainda melhor essa coisa de ler, nós vamos ver que existem, digamos assim, graus de leitura. Existem níveis de leitura. Então algumas pessoas realmente conseguem decifrar as letras, as palavras, e algumas pessoas conseguem interpretar mensagens simples. Outras conseguem interpretar mensagens complexas, mas não têm noção de diversos gêneros literários, e não conseguem ler textos mais profundos, e se perdem no meio de romances. E ainda há outras que conseguem ler bem literatura ficcional, ou ler bem teoria política, ou até ler bem filosofia, mas não conseguem ler bem a outra área. Deu pra entender? Algumas pessoas são expertos em leitura, mas em leitura numa área só. Porque muitas vezes nós estudamos pra nos aprimorar na nossa área, não só de conhecimento, mas de atuação profissional. Isso é uma desgraça pra inteligência. Então já aproveito essa deixa pra falar que o desenvolvimento da inteligência nos exige muito mais do que aprender certas técnicas universais. No universais, quero dizer, aquelas técnicas são dadas pra toda e qualquer criança, pra todo e qualquer adolescente, e depois te dá o diploma de ensino fundamental, depois o de ensino médio. Muita coisa a mais é exigida da gente depois. E se a gente afunila muito, por exemplo, algumas pessoas vão estudar marketing, outras economia, e vai aprender, eu espero que aquele que se forme em economia consiga ler bem os artigos e os livros relacionados à economia. Porque no Brasil, dada a nossa crise, muitas vezes nem isso. As pessoas ganham diplomas e eu estou falando de experiência própria. Eu já trabalhei em universidade e me deparei com a dificuldade de impedir que pessoas que não conseguem ler nem a área que elas estão estudando sejam aprovadas e consigam seus diplomas. Então estamos vivendo uma crise muito dolorosa, muito intensa aqui no Brasil. Uma crise de estudos que desemboca nessa crise de leitura. Então, embora não seja suficiente adquirir lá, se adquire o diploma de fundamental e ensino médio, poucas pessoas têm a compreensão de que educação não é só ficar adquirindo um diploma atrás do outro. É uma espécie de dever de todo ser humano, tem cérebro, né? Você tem inteligência? Inteligência num certo sentido que eu já vou explicar qual que eu uso. Mas se você tem capacidade de inteligir, observar, compreender, reunir dados de observação e de leitura, pensar, refletir, você tem que desenvolver isso. É muito difícil encontrar alguém, por mais que muita gente não faça exercício físico. Eu mesmo luto para fazer, mas eu viajo muito. É desculpa, né? Sempre é assim. Mas eu viajo muito e não consigo fazer com tanta frequência. Mas é muito difícil alguém chegar para mim e dizer Não, exercício físico não tem valor. Eu já fiz quando criança. Não preciso mais fazer. Vocês já viram isso? Alguém dizer essas coisas? Eu até já vi gordo convicto. Ou sedentário convicto mesmo não sendo gordo. As pessoas dizem Não, não gosto de esportes, não gosto de atividade física, não faço. Mas eu nunca vi, embora possa existir, existe tudo, alguém defender que exercício físico só faz mal e destrói a pessoa e qualquer coisa assim. Se sair uma tese assim, eu vou adorar, porque vai me deixar sem a necessidade de recorrer a isso. Mas existe esse consenso, né? Em Santos, então, não sei se aqui, aqui eu estou agora em Porto Alegre, eu me confundo, por isso que eu preciso falar alto. Onde é que eu estou? Mas em Santos, com a cidade praiana, parecida nesse sentido com o Rio de Janeiro, as pessoas vão muito à academia, justamente porque elas vão se exibir seminuas com mais frequência do que em cidades interioranas. Então, as pessoas vão muito à academia. E cadê a compreensão de que a inteligência precisa de um trabalho contínuo pra se desenvolver? E de que a escola nem sempre é suficiente? Então, mesmo a criança na escola pode ter uma insuficiência no desenvolvimento de sua inteligência. O adolescente, que vai bem na escola, pode não estar sendo, pode não estar, digamos assim, recebendo o ideal tratamento pra que ele desenvolva sua inteligência. E muitas pessoas, professores, inclusive, se formam, pegam lá o seu diploma, colocam na parede e nunca mais abrem um livro. Não sei se vocês já viram isso, eu já estive em muitas salas de professores e já vi que é raro aparecer o tema de que livro estou lendo. Então, aí eu fico preocupado, né? Muitas vezes os professores não têm hábitos de ler. Essa introdução foi pra explicar só aquela frase, quase ninguém sabe ler.